Eu sempre fui uma menina muito independente, dona do meu nariz, trabalhadeira, que paga as minhas contas, tem minha casa, tem minha vida e também os meus relacionamentos. Sempre fui uma menina difícil de ter conjunção carnal com facilidade. Digamos que pra eu me relacionar, pra eu chegar e ir pra cama com um homem, eu preciso de conhecer, de ter uma conexão, senão eu não sinto atração, entendeu? E a maioria dos casos, a gente acaba fluindo pra um relacionamento. Então como eu tava nessa vibe nova, de casa nova, de tudo novo, eu decidi que eu queria fazer tudo diferente. Porém, digamos que eu tinha dois ex-namorados recentes, um do ano passado e um desse ano, né? O do ano passado a gente tinha uma longa história e a gente acabou terminando, seguindo cada um da sua vida. E o meu ex-atual, digamos assim, a gente teve um bom relacionamento também de longa data, mas eu acho que por sintonia, por sinergia, por vontade, sabe? Por propósito mesmo, a gente acabou terminando, mesmo a gente tendo muito respeito um com o outro e se gostando, né? Não tava encaixando. Então eu decidi ficar sozinha, ficar solteira, ficar na minha e ele também. E como eu tava nessa vibe de casa nova, vida nova, não sei se isso é um comum das pessoas, mas é bom pra gente fazer uma análise da gente. Muitas das vezes, quando a gente vive uma novidade, a gente tem necessidade de contar essa novidade pra alguém. Muitas das vezes não é um amigo, não é um parente, e sim aquela pessoa que às vezes passou por um processo junto com você. Ou, por exemplo, você foi aprovado numa prova e essa pessoa tava com você no dia que você foi lá fazer a prova. Entende? Tipo isso. Então eu queria contar pra eles, tipo, contar pra alguém da minha nova vida, dando a minha nova perspectiva, dos meus novos aprendizados. Só que aí, nesse contexto, o meu ex que a gente namorou, o primeiro ex que a gente namorou a longa data, sempre conversou comigo, me tratou como amiga, me tratava bem. E por mais que a gente quisesse ficar junto, a gente sabia que a gente não se encaixava, porque a gente pensava muito diferente. Mas quando a gente se via, que a gente ficava, que a gente sorria, que a gente conversava, parece que a gente ia ficar eternamente daquele jeito feliz. Mas quando a gente voltava para as nossas realidades, a gente brigava muito. E em uma dessas, eu tava, sabe, tipo, ai, de saco cheio, eu nem deveria ter ficado com esse ex, nem deveria ter ido lá, nem deveria ter acendido essa chama, mas eu acabei acendendo, né? E aí, por conta da gente brigar, 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 a gente acabou se afastando de novo. Ele lá na vibe dele e eu na minha vibe. Detalhe, ele mora no interior e eu moro na capital. Então, a gente só se via quando eu ia para o interior, porque ele nunca podia vir para a capital. E ele não tinha expectativa de vir para a capital, por isso que não tinha chance da gente estar junto, da gente voltar. Mas, enfim, a gente acabou tendo uma trita, ele foi para a balada, eu senti que ele estava envolvendo com outras pessoas e a gente tinha combinado da gente ir ficando. Então, eu vou viver minha vida também. Só que eu, com a minha plena dificuldade de baixar um aplicativo de relacionamento, conhecer uma pessoa nova e ir lá e ficar com essa pessoa nova, O que é que eu tive ideia de fazer? Eu tive ideia de mandar mensagem para o meu ex, só que o mais atual, o que a gente terminou super bem e tal. Ah, estou solteira, estava com muita vontade de beber uma cerveja. E, assim, digamos que era uma pessoa fácil e rápido para me responder, para aceitar o convite, era uma pessoa que eu já conhecia, que a gente já tinha intimidade, né? A gente terminou porque o momento que a gente estava não era legal, mas queria tomar uma cerveja e estar com alguém. Estava me sentindo sozinha. Carência. Fui lá e mandei mensagem para ele e, é claro, que ele aceitou no mesmo momento, respondeu no mesmo segundo e já marcou de me encontrar no mesmo dia. Nós fomos para um barzinho e a gente ficou ali no barzinho e a gente passou horas de conversa. E, assim, o meu ex do interior, ele é um cara com a mentalidade bem mais fechada. Ele tem dificuldade de expressar, de conversar, de dialogar. Com ele mesmo, ele era engraçado, cozinheiro. E também a gente tinha uma conexão legal. Já esse ex atual da minha cidade mesmo, ele já era um cara mais cabeça, conversador, que trazia umas ideias, me elevava, assim, digamos, né? Enfim, a gente acabou ficando o que foi incrível, o que foi incrível, lindo, maravilhoso. Foi perfeito. E aí, ficou aquela dúvida na minha cabeça, do tipo assim, cara, foi muito bom ter ficado com esse meu ex atual. Só que eu não sei até onde a gente vai, como que a gente vai, se vai dar certo ou não. Se o mesmo motivo que a gente terminou da última vez vai voltar. Estava bem inseguro com toda essa situação. Acabei ficando bem fria com o meu ex do interior. E, lembrando, gente, os dois são ex. Ou seja, eu não tenho relacionamento com nenhum dos dois. Entendeu? Apenas estava suprindo a minha necessidade e carência sexual em ambos, ele. Ia no interior pra visitar minhas amigas, ficava com o meu ex. Na minha cidade, acabei ficando com o meu ex também. Aí, beleza. Chegou um momento que eu tava muito confusa. Acho que não tava certo o que eu tava fazendo, porque eu tava, né, com dois ex no meu pé. E aí, esse ex do interior começou a, tipo, me pressionar. Você tá diferente, sem certeza que você tá ficando com outra pessoa. Detalhe, eu também pensava que ele tava ficando com outra pessoa do interior. Mas eu não fui tirar a satisfação com ele, perguntar, mandar mensagem. Eu só me afastei. Até porque a gente não tinha nada. A gente só teve um flash que criou uma expectativa, uma esperança no coração. E aí, eu voltei pra minha cidade e vi que, na verdade, essa expectativa, ela ia ser frustrada. E me afastei dele. Só que aí, quando ele percebeu que eu estava afastada, ele veio me cobrar. Né, um posicionamento e tal. E eu virei pra ele e falei a verdade. Falei, sim, fiquei com outra pessoa. E aí, na hora, foi um baque pra ele, sabe? Tipo, eu assumi que eu fiquei com outra pessoa. E aí, ele me ligou de chamada de vídeo. Tava bem abalado. Começou a dizer que gostava muito de mim. Que por que eu tinha feito isso. Eu falei pra ele, poxa, aquele dia você saiu. Você foi também pra abalar. Tenho certeza que você ficou com outra pessoa. Você muda quando você tá com outra pessoa. Não sei o que e tal. E eu assumi que eu fiquei. Você vai assumir que você ficou também? Aí, ele pensou, pensou e, pum, decidiu assumir também que tinha ficado com outra pessoa. E ali, a gente começou, tipo, a jogar as verdades um na cara do outro. Os dois choraram bastante, sabe? Um papo, assim, bem nada a ver. Mas rolou essa fita. E aí, depois disso, ele virou e falou assim, tá, então, sabendo que eu fiquei com outra pessoa e que você ficou com outra pessoa, vamos tentar de verdade daqui pra frente? Ai, era muita confusão pra minha cabeça. Calma, calma. Era muita informação. Falei pra ele pra eu pensar que amanhã eu respondia, que eu não tava... Era muita coisa. Era um choque de realidade na minha cabeça. Detalhe. Como é que eu ia falar pra ele que sim, que ia tentar com ele se eu tinha acendido a chama com o meu ex atual e a gente tava numa vibe muito gostosa? Pra vocês verem onde eu vou chegar. Aí, ele virou pra mim e falou, não, tudo bem. Você me perdoou por eu ter ficado com outras pessoas, eu te perdoo por ter ficado com outra pessoa e, a partir de agora, a gente vai tentar sério. Ser fiel um com o outro. Tipo, era um papo, velho, muito aleatório. Mas eu falei que ia pensar. E, automaticamente, eu fiquei diferente com o meu ex da minha cidade, com o meu ex atual. E aí, eu fiquei diferente com ele. Ele começou a sentir que eu tava diferente, começou a sentir e me ligou. Chamada de vídeo. E eu fui, do mesmo jeito que eu fui sincera com o meu ex do interior, eu também fui sincera com o meu ex da minha cidade. Falei pra ele que, há um tempo atrás, eu tinha ido pro interior, tinha ficado com o meu ex e que a gente tava nessa vibe. Contei pra ele tudo, sabe? Que tinha rolado. E ele virou pra mim e falou assim, tá bom. Eu também fiquei com outras pessoas durante esse tempo que você tava pra lá. A gente tá separada há um tempão, né? Mas desde que você voltou pra minha vida pra cá, cara, eu vejo muita esperança, eu vejo muita perspectiva, eu quero tentar de verdade. E esse cara, ele é o cara, sabe? Tipo, ele é homem de verdade, homem de falar e fazer, sabe? Ele é um cara que gosta de estudar, é um cara que gosta de ajudar, é um cara que traz soluções pra vida da mulher que tá do lado dele. Então, ele era a imagem do homem que eu queria pra mim, mas sentimentalmente falando, eu gostava mais do que eu sentia pelo outro. E esse meu ex atual me fez a proposta. Sei que você ficou com ele, eu também fiquei com outra pessoa, mas a gente passa a barreira em cima disso aqui e a gente vai tocar daqui pra frente junto, sendo fiel, eu e você. Ou seja, gente, os meus dois ex-namorados souberam que eu me envolvi com outras pessoas durante o momento que a gente tava ficando. Quer dizer, não foi durante, né? Foi antes. E os dois decidiram, digamos, que passar por cima e tentarem e me propor um futuro. Gente, sério, eu fiquei perdida. Por quê? Porque não era a minha intenção aflorar esse sentimento dentro de mim, trazer essas duas pessoas pra minha vida, me colocar numa saia justa e colocar os dois numa saia justa, porque eu tinha que escolher um dos dois. E no final das contas, eu não sabia se eu queria algum deles de verdade. Entendeu? O meu ex do interior, eu quis até o momento em que a gente tava nessa conexão. Mas depois que a gente começou a se perder, que eu voltei pra minha cidade e vi que ele não tinha expectativa de nada, eu desiludi dele. E aí eu fui lá, supri uma carência com outro ex que cresceu a chama entre eu e ele também. Entendeu? Então eu fiquei muito confusa, eu não sabia o que fazer, fiquei perdida. E o que que acontece? Esse meu ex atual, que é muito um homem, que é uma pessoa que eu acho muito legal, ele falou pra mim, se a gente desligar esse telefone e você não decidir, acabou. Nunca mais eu quero falar com você, você não me procura mais, porque é muita conexão, é muito amor e automaticamente é muito sofrimento. Eu ir lá procurar ele, a gente ter relação e depois eu falar pra ele que tô em dúvida. Cara, no final ele não merecia isso. Então ele tava certo em querer tirar o cavalinho dele da chuva e tipo, não aceitar, digamos assim, ele mesmo não aceitar eu colocar ele nessa situação. E pelo extremismo dele, de ou oito ou oitenta, ou vai ou racha, ou sou eu ou não sou eu, eu não consegui dar uma resposta pra ele porque minha cabeça tava turbulenta, a gente desligou, ele já me deletou, me bloqueou, não quis papo comigo e abriu o caminho pro meu ex do interior. Que automaticamente eu dei a resposta pra ele que a gente podia tentar, em três dias que a gente tava tentando eu vi a merda que tava rolando, não era isso que eu queria. Acabei conversando também com o meu ex dele, a gente entendeu que tipo, não é isso, conversamos, nos ajustamos, coloquei um ponto final nessa história também. Então assim, o que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente se confunde, a gente se perde exatamente por acender uma chama que já estava apagada. Eu tenho um amigo que ele sempre fala um ditado muito legal que é a lei da fogueira, né, a fogueira tá ali. Se você deixar ela ali, ela vai apagar sozinha. Se você não ficar alimentando ela, ela vai apagar sozinha. Mas se eu ficar jogando brasa, se eu ficar jogando... Ela vai acender de novo, entendeu? E aí fica difícil da gente, digamos, curar ou passar por cima dessa fogueira. Deixar essa fogueira pra trás, fechar esse ciclo, né? De que você sempre acendendo. E essa é a prova viva de que eu fui lá no interior, acendi uma chama, voltei com essa chama acesa, então eu me senti mal. Por quê? Porque eu fui lá no interior e alimentei uma chama que depois eu trouxe essa chama pra minha vida e não foi alimentada. Aí na expectativa de me sentir curada, de me sentir bem, de me sentir preenchida, eu fui lá e acendi uma outra chama com outro ex, ou seja, acendi duas fogueiras ao mesmo tempo. No final das contas, digamos, as duas fogueiras queriam me aquecer e eu não quis nenhuma das duas, ou melhor, eu até queria, mas eu tava muito indecisa pra isso. Eu acredito que não cabe a ninguém essa decisão. Então, o meu ex atual, que finalizou o ciclo comigo, foi muito importante porque ele mostrou que ele é um homem de alto valor realmente e que ele não ia aceitar ser colocado no local que eu estava colocando, ele merecia o lugar oposto de primeiro, porque realmente ele é uma pessoa que merece isso e o meu ex do interior, a gente conseguiu observar que tipo, não era isso, não ia dar certo, que a gente quis, quis de novo e não fluiu e a gente tava sofrendo com isso, então a gente decidiu encerrar esse ciclo. E hoje eu vim compartilhar com você essa experiência, porque muitas das vezes a nossa carência faz a gente se envolver com pessoas e muitas das vezes a gente se adoece, entendeu? Porque a gente se coloca em situação assim. O meu maior sofrimento dessa história foi ter colocado o meu ex atual, porque era uma história que já tinha acabado, que nós conversamos numa boa, nós terminamos em paz, nós terminamos amigos, nós terminamos bem, ele na casa dele ou na minha, sem receio, sem ressentimento, sem nada. Eu fui lá criar uma expectativa pra depois eu frustrar essa expectativa igual eu fui frustrada criando um ciclo, tudo errado, entendeu? Então toma cuidado com voltar com o ex, com mandar mensagem, com sentir carência, lembre-se que tem que ter responsabilidade efetiva com o outro e o mais legal de tudo, saiba o seu valor. Se você também estiver na situação de alguém estar entre você e uma segunda pessoa, deixa ele ficar com a segunda pessoa e se valorize, porque afinal de contas você não pode aceitar o lugar que a pessoa quer te colocar se esse lugar for qualquer lugar. se não for o primeiro, não aceita estar em lugar nenhum. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Adorei a lei da fogueira, gente, mas ela é o seguinte, a fogueira tá aqui, cada vez que você vai deixando ela, ela vai se apagando sozinha e ela demora um tempo pra apagar, nenhuma fogueira se apaga assim, bum, entendeu? Ela demora um prazo até toda a brasa se desligar, aí você vem com a nova lenha e coloca a sua nova lenha na fogueira. O que que acontece? Vai pegar fogo e o mesmo tempo que ela demorou pra apagar da primeira vez, ela vai demorar pra apagar na segunda vez. E todas as vezes que você colocar essa lenha na fogueira, o mesmo tempo que ela demorou da primeira vez pra apagar, ela vai demorar pra apagar das outras vezes e aí você vai ficar alimentando isso dentro de você. O que significa é que você demorou um tempo pra superar o seu término, superar o seu final de relacionamento, aí quando você tá carente você vai lá e bota a lenha de novo na fogueira e aí você sai desse sentimento mais uma vez, demora um tempo pra conseguir apagar essa fogueira e nessa gente de falar sim pro errado, a gente perde a oportunidade de falar sim pra pessoa certa. Então toma cuidado porque isso aconteceu comigo praticamente, tipo né, tem uma história muito parecida e que se eu não tivesse encerrado meu ciclo passado, talvez eu não teria encontrado uma pessoa no meu ciclo atual, entendeu? Uma pessoa que veio pronta pra às vezes me regar de amor porque eu tô ocupada, entendeu? Com o passado, com pessoas que às vezes não tá me valorizando do jeito que eu mereço ser valorizada. Então isso é muito importante. Nunca acredite que você merece ficar sozinha, que você nunca vai ser amada, que você nunca vai encontrar alguém igual àquela pessoa. Se você acredita, você tem fé, você se ama e você busca essa energia, essa frequência, você acredita que você merece ser amada, cuidada, querida e você se trata como tal mulher de valor, você vai atrair um homem de valor sem medo, entendeu? Eu demorei muito pra entender isso, mas graças a Deus hoje eu sou um grande exemplo. Se você já passou por isso, deixe nos comentários, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.